E aí pessoal, Anderson aqui Esse é meu meio de transporte A moto nessas épocas do ano Que é uma Honda Biz Não é nenhuma moto chique Mas ela me quebra um galhão Nessas épocas pra rodar aqui Na cidade de Ubatuba E aí eu vou dar um pulo até a Maranduba Vou precisar ir lá No mercado, na farmácia E aí vou mostrar como é que tá a Maranduba hoje Dia 31 de dezembro Bora com esse Capacetão aqui É isso aí pessoal, chega aqui na Maranduba Transitão pra chegar lá Praia bombando Normal, Maranduba sempre Vamos lá pro Meião Pra ver Tá bombando gente Ó, dica legal pra quem vem aqui Ó, fazer esses passeios de banana boat Gente, é muito bom Ele não, é muito seguro Hoje em dia Só não precisa ter medo É bem seguro Não derrubar na água Você vai passeando legal Só pula se você quiser Tem um vídeo aqui ó Já fiz esse passeio Muito bom Tem os carrinhos com caipirinha Tem carrinho com açaí ali Tem barraco Tem quiosque Tem de tudo O passeio de banana boat Custa em média 25 reais Vai até a ilha da Maranduba Deixa lá um pouquinho Porque fica indo e voltando Levando e voltando Com uma turma Aí você fica um Um pouquinho lá assim Bem legal Olha, tem Esses discos aqui também Esses aqui já Vai correndo Essas brincadeiras que tem também Esse banana tá carregado Aí vai todo mundo assim Sentadinho Segurando Com colete Super gostoso Aí também tem uns caiacos Pra alugar Essas épocas Aqui muitas praias Gente Tem caiaque pra alugar Que é legal Porque dá pra não ser Remante a ilha da Maranduba Quem tiver amanhã Ou então Ir brincando ali Na costeira ali ó Chega na praia do Pusto Ali atrás também Remando Show de bola A hora Os carrinhos de drink Show velho O funcionamento Sempre cheio Gente Sem novidade Quanto a isso Olha Aí o pessoal coloca lá Do outro lado da avenida Também A praia enche Mas por causa disso Que é muito fácil Chegar aqui O pessoal que tá vindo de São Paulo Tá um transitinho aqui Mas é normal Porque muita gente Fica atravessando pista Pra ir à praia E aí dá uma travada Olha lá O sentido O Batuba Passou a Maranduba Alivia o trânsito Quem tá vindo de Caraguá Dá uma travada Por causa da Maranduba Muitas vezes E é isso aí E é isso aí galerinha Tem que aproveitar mesmo Feliz ano novo Pra todo mundo Boas festas E que o próximo ano Seja melhor do que esse Que passou E a gente sempre aparece Por aqui Em alguns passeios Por aí Fechou? Valeu Quem não gosta De ficar lá No meio da areia No meio da galera Tem uns quiosques Assim ó Fica aqui Fica comendo Almoçando Bebendo Conversando Quando dá vontade Vai lá e mergulha